No Tag de Volta e galera vamos falar de Marcelo Groi, exatamente o nome do goleiro que já foi gremista, já foi do Grêmio, está em pauta novamente. O goleiro multicampeão Marcelo Groi está aí com os dias contados lá no Altirádio que não deve contar com o goleiro para a próxima temporada e estaria disposto a vir para o Grêmio? Vamos falar sobre isso agora, tenho novidade para vocês. Grisada antes, a aposta ganha, vai lá na aposta ganha, Brick te diverte, te cadastra no link que está no comentário fixado ou pelo QR Code que está aqui na tela, coloca o cupom que está aqui na tela aparecendo para vocês aqui, Grisada, Esporte20, te cadastrou, colocou esse cupom, cara, tu depositou R$1,00, tu já ganhou 20 pila, irmão. É muito de boa, cara, aqui ainda tem um pila, vai lá, faz no Pix e brinca, mano, te diverte, R$1,00 não vai te fazer falta. Vai lá que tu vai fazer a boa, tu vai brincar e tu vai aí conseguir se divertir bastante na aposta ganha, que é confiável, patrocina o Campeonato Brasileiro e também lá tem saque na hora que tu quiser, instantaneamente no Pix, muito rápido e as cotações são muito altas. Vai lá então na aposta ganha. Grisada, vamos lá então, vamos falar sobre o Marcelo Groi, que está com seus dias contados. O presidente do clube não deve contar com o jogador aí para a próxima temporada, já está com a ideia de descartar o jogador, que tem vínculo até a metade de 2024. O goleiro Marcelo Groi estaria já deixando o Al Itirad para um possível novo goleiro estar chegando no time árabe. O Al Itirad que jogou agora, inclusive o Marcelo Groi estava jogando, ganharam a partida por 2x0 no Campeonato Árabe. E o Marcelo Groi, querendo ou não, é um nome que mexe com a torcida gremista. Se fala em Marcelo Groi, se fala em voltar ao Grêmio. Então já estão sendo aí questionados os dirigentes sobre a volta do Marcelo Groi. Recentemente o Antônio Bru deu uma entrevista ali para a Copero TV, que inclusive falou sobre uma possível volta do Marcelo Groi. Ele não fechou a porta, ele falou as portas vão sempre estar abertas, vão sempre estar abertas aí para o Marcelo Groi. Foi isso que o dirigente falou e disse o seguinte, mas não é o momento para falar disso. Vamos deixar as coisas acontecerem. Ele deixou muito em aberto no sentido de, se tiver a possibilidade, vamos contratá-lo. É basicamente nesta questão. Foi questionado aí também ao empresário, o empresário disse que está sendo visto ainda a questão de como será o contrato dele com o Alt-Rádio, se vai ficar até o final, se não vai, se ele vai cumprir ou não vai, se vai sair antes. Tudo isso vai ser visto ainda nos próximos dias, mas a intenção e a ideia lá do Alt-Rádio é de que seja liberado sim, o goleiro, e ele estará livre para negociar. Agora, fontes de dentro do Grêmio, agora vem a novidade, fontes de dentro do Grêmio me falaram, o Grêmio tem sim muito interesse, só que não pode, eles não podem falar publicamente isso, mas o Grêmio tem sim muito interesse em repatriar o Marcelo Groi, que se dá muito bem ali com todos no Grêmio, principalmente com essa nova velha direção, o Alberto Guerra, que já trabalhou com o Groi também, é um grande amigo, então sim, teria um interesse, só que tudo é questão de ver com o Groi e ver com o empresário como vai ser a questão, a situação, a questão financeira e muito mais, se será viável ou não o Marcelo Groi retornar para o Tricolor. Lembrando que o Grêmio contratou recentemente o Kaique, porém seu contrato vai só até o final desse ano, não se sabe se vai ser renovado ou não, com o goleiro Kaique, ele tem muito a mostrar para ver se vai renovar, se vai ficar no Tricolor ou não vai. Então o Kaique tem pouco tempo aí para mostrar, não se sabe se ele vai continuar ou se não vai, e mesmo ficando no Grêmio, temos também o Grando, mas ainda não temos o goleiro experiente que o Grêmio tanto queria. Ah, o Grando pode ser esse goleiro. Cara, de repente o Grando vai dar uma revezada, até por isso que o Grêmio trouxe um outro goleiro. Então temos o goleiro Grando, temos o goleiro Kaique, não se sabe se um dos dois vai ser firmado como o titular, o nome para 2024, mas o fato é, o Grêmio vai se reforçar para 2024 por uma possível Libertadores da América que teremos aí, se Deus quiser, a nossa classificação e vamos jogar, e o Grêmio então precisará reforçar. Começando pelo goleiro e terminando no centroavante, que é o substituto de Luiz Soares, que nós sabemos já quem é que eu trouxe aí no último vídeo. Beleza? Vou deixar até aqui o vídeo, o último vídeo aqui falando sobre o nosso substituto para Luizito Soares, que também circula o nome lá dentro do Grêmio. Assista aí também. Tamo junto, um abraço, valeu, até o próximo vídeo. Fui!